Olá, buscadores! Hoje nós vamos falar sobre a telepatia. A telepatia é um fenômeno muito estudado e praticado nas ordens místicas. A telepatia é um fenômeno psíquico que envolve a comunicação direta entre as mentes sem o uso dos sentidos físicos convencionais. É a capacidade de transmitir e receber pensamentos, sentimentos, emoções e até mesmo informações complexas de uma pessoa para a outra, sem a necessidade de palavras faladas ou escritas. A ideia da telepatia existe há séculos e tem sido tema de muitas especulações e debates. Enquanto alguns acreditam firmemente em sua existência e a consideram uma habilidade inata e natural do ser humano, outros consideram-na como um mito ou uma ilusão criada pela imaginação. Existem diferentes tipos de telepatia, como a telepatia espontânea, que ocorre de forma acidental e não controlada, e a telepatia deliberada, que é desenvolvida e aprimorada através de técnicas e treinamentos específicos. A telepatia pode ocorrer entre duas pessoas que estão próximas fisicamente, mas também pode ocorrer a longas distâncias, transcendendo os limites do espaço e do tempo. Alguns acreditam que a telepatia pode ser explicada através de conceitos científicos, como a ressonância vibracional e a comunicação através de campos eletromagnéticos. No entanto, ainda não existem evidências científicas conclusivas que comprovem sua existência. Para alguns, a telepatia é uma habilidade inata e intrínseca ao ser humano. Acreditam que todos têm o potencial de desenvolver e aprimorar essa habilidade por meio de exercícios de relaxamento, meditação, visualização e foco mental. Acredita-se que a evolução da consciência e o desenvolvimento espiritual também possam contribuir para a manifestação da telepatia. A telepatia pode ser experimentada de diferentes maneiras. Algumas pessoas relatam a capacidade de sentir as emoções e pensamentos de outras pessoas como se fossem seus próprios. Outras podem receber informações e imagens mentais de forma clara e precisa, sem qualquer tipo de comunicação verbal. No entanto, é importante ressaltar que a telepatia também pode ser influenciada por fatores externos, como o estado emocional e mental das pessoas envolvidas, bem como pela afinidade e sintonia entre elas. Além disso, a interpretação dos sinais telepáticos pode variar de pessoa para pessoa, pois estamos condicionados por nossas próprias experiências, crenças e percepções. A telepatia tem sido explorada em diferentes áreas, como a parapsicologia, a psicologia transpessoal e até mesmo a ficção científica. Muitos experimentos e estudos têm sido conduzidos para investigar os aspectos científicos e práticos da telepatia, mas até o momento os resultados são inconclusivos. Em resumo, a telepatia é um fenômeno intrigante que desperta curiosidade e fascínio em muitas pessoas. Embora ainda não existam evidências científicas suficientes para comprovar sua existência, muitos acreditam em sua potencialidade e continuam explorando e desenvolvendo técnicas para despertar estabilidade. Seja real ou não, a telepatia permanece um mistério que desafia a nossa compreensão da mente humana e da natureza da comunicação. Mas como eu disse antes, a telepatia é muito praticada e suas técnicas são muito desenvolvidas pelas ordens místicas, mas essas técnicas não chegam a conhecimento do público em geral. E você, meu amigo, o que achou de tudo isso? Pode deixar seu comentário se assim o desejar.